Talvez um dia, por descuido ou fantasia Helena, 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 nos meus braços teve o sol Foi por encanto, desencanto ou até mesmo Por meu canto, por meu pranto Ou foi por sexo Ouviu em mim o seu reflexo Ou quem sabe, uma aventura Até mesmo uma procura Pra encontrar um grande amor Mas hoje eu sei que um dia Por faltar, telefonê, Helena, Helena Nos meus braços pernoitou Foi por acaso, por um caso Ou até mesmo um costume Pra sentir o meu perfume Dar amor no programa Dar seu corpo no programa Hoje vai e nem me chama Um adeus é o que deixou Talvez um dia, por esperança ou ser criança Deixei a Helena, Helena, com seus braços me guiar Fui sem destino também, lindo E hoje eu vejo o desatinho Estou perdido numa estrada Perto ajuda a quem passa Tanto amor pra dar-te graça Todo mundo acha graça Desse fim que me levou